Ai, olho! Tá me olhando muito Opa, galera! Aqui não é o preço Estamos aqui de volta com Kogama Tô aqui no projeto Passe Pelo Óculos E Pegue a Bandeira Criado aqui pelo Júlio César Que tá aqui do meu lado Esse biscoitico aqui E tem muita gente aqui hoje Olha só, tá aqui Torres 4 A Estrela Júlio César 2000 Dedé Manerex 360 Manuel Bonito Ih, mudou Isaqueado Derek Plays É, teve gente que saiu aqui agora Quem eu não falei, me perdoe Porque sumiu ali, era melhor ter mostrado aqui Bom, o que que eu vou fazer aqui hoje? Aqui tem vários, vários games aí Tem jante com óculos Corrida com óculos Cemitério de óculos assombrado, é tudo de óculos, tá? Cube com os óculos Uma parte deles tá bugada Óculos mais parkour Óculos inofensivo Passe pelo óculos clássico Agora com armas mais fácil Eu vou tentar aqui Ver Como é que é esse jante com óculos Eu tô curiosa querendo saber o que que é Janta com óculos, como assim? Entrar Então Tá, já tem um óculos ali em cima Restaurante Vamos entrar aqui dentro Vamos entrar aqui dentro E aí moço, beleza? Tudo bem? Desculpa, só tenho macarronada e cabeça de touro O que é isso? Restaurante Ah! Ah! Não! Eu morri! Que isso! Eu vou voltar lá Eu morri! Que isso, cara? É malvado Que que é isso? Vou entrar aqui rapidinho Aí Toda, muita gente morreu aqui Voltando Restaurante podre, quieto Ah! Ela só tava querendo saber que que ia sair Mas tudo bem Que que é isso aqui? Ah! Um enfeite Tome! Aqui! Espaguete para o senhor E a cabeça de touro para o óculos Depois de comer Pague a conta naquele balcão Ok Obrigado Você tá de luto? Nossa! Cabeça do touro Vamos comer aqui Ah! O olho Aqui tá a menininha, né? Ahn A conta Um prato de espaguete Um real Uma cabeça de touro 999 reais Que coisa cara! Ah! Ah! Beleza! Eu vou partir para outro Eu vou agora Eu vou para o cemitério desassombrado agora Eu vou para o cemitério Que coisa! Que coisa! O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Ai! Socorro! Olha aquele cara ali! Cara, eu vou pular na sua cabeça Quer dizer no seu olho, né? Vou pular no seu olho Ih! Tá voando! Não! Quem morreu aqui foi o Taurus, né? Com certeza! É... Não se aproxime! Cuidado! Cuidado! Vamos sair daqui! Olha o olho! Olha o olho! O que será escrito nessa história? Vamos entender o que aconteceu nesse lugar Tem muita coisa escrita aqui O fantasma radioativo Esse fantasma, ele Queria se tornar um óculos Entrou num lixo Tóxico Tóxico E ficou mutante Ficou pior que o óculos Ficou muito brilhante E com vários olhos E com o poder de matar pessoas ao relar Ao quê? Relar? Nunca ouvi falar O óculos que queria ser fantasma Tinha um óculos que Estava tão desesperado Para ser fantasma Que trocou de corpo Com o fantasma Mas os dois Não resistiu E os dois morreram É possível encontrar um fantasma Voando em seu túmulo Mas Não faça isso O óculos que se tornou Humano Uma certa pessoa Estava passando na rua Indo inocente Para a escola Até ele Foi ao cemitério Um óculos e matou E usou o corpo dele Ah! Mas como o óculos girava muito Acabou quebrando o pescoço dele E ele morreu Uma coisa que seria interessante Dessa história Seria se fizesse parte por parte Ficaria bem mais emocionante Do que Entrar aqui e ler A maioria das pessoas Não gostam muito de ficar lendo não Se for parte por parte Tendo parkour Aventura Seria mais interessante O óculos enterrado vivo Um óculos muito bonzinho Estava passeando na rua Quando ele de repente Aparece um monte de Gummins E o enterra Todos que chegam perto de onde Ele foi enterrado Ele sai da terra E espanta a pessoa O óculos maltratado Um óculos muito malvado E sanguinário Matava centenas de pessoas ao dia Um dia um Kogami Matou ele E ele pensando Que ia para o céu Mas acabou indo para o inferno Mas nem Capeta queria ele Lá então deixou ele Com uma alma penada E como castigo Tirou a Lâmina Dele deixou ele Muito mais Menos agressivo Todos que chegam Ao túmulo Daquele óculos Ele tenta matar Mas não consegue Muitas vezes Ele lança a pessoa Ou a empurra Daquele óculos Ele tenta matar Mas não consegue Muitas vezes Ele lança a pessoa Ou a empurra Não fique muito perto dele É o olho Tem que tomar muito cuidado Com ele hein Vamos lá Vou voltar aqui Apertar K Para voltar Beleza Eu quero ver Alguma coisa interessante Aqui Lá em cima Tem algo bem interessante Segundo andar Estou entrando aqui Segundo andar Não se mexa Tente ficar vivo Parkour multiplayer Com o óculos Não aperte Tá Não vou apertar mesmo Namora com o óculos Eu quero ver isso aqui Quero ver Deixa eu ver se o pessoal Vem aqui Vou entrar aqui Tá em construção ainda Tem aqui O óculos Óculos Pra mim é um olho né Um olho O olho tá aqui Ai olho Tá me olhando muito Olha gostou do biscoito Ele gostou do biscoito Agora Ok ó Vem me dar um beijinho Ele tá querendo beijinho Cadê a boca dele Cineminha com o óculos Deixa eu ver como é que é esse cineminha Oh Que isso Você é muito grudento Ai amor Esse filme é muito agressivo Me dá um beijinho Para esquecer isso Que isso Nossa cidade perdida Do óculos Do óculos Socorro Vamos sair daqui Tem mais opções aqui Essa opção aqui Se divorcie Não sei se está escrito certo É com S Passa lua de mel com um óculos Ó Ó a lua de mel aqui O que que tá escrito aqui Pronto Para a sua lua de mel Eu poderia passar minha lua de mel também na praia Tal Sabe Beleza Agora eu quero voltar aqui E quero ver como é que é esse divórcio Se divorcie Não sei se está escrito certo Beleza Morra Ah Malvado Ou 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 Fica Ou morre né Tipo assim Quero ver o que que tem mais aqui no segundo andar Vou Mais em um aqui Para ver como é que é Não se mexa Tente Tente ficar rico Rico não Rico Tente ficar rico Minigame Dos Paranauê PVP Desafio no gelo Quero ver isso aqui Quero ver esse desafio Como é que é Sim É tipo parkour hein Nossa Tá louco Tá louco Já vou começar mal aqui Já tô morrendo Já comecei morrendo aqui Eu acho assim Uma coisa que falta Pelo menos ali Seria interessante É Colocar aqueles checkpoints Checkpoints são interessantes Muitos Muitos Cadê Cadê Eu quero vir aqui de novo Eu não consegui Vou tentar só mais uma vez Sem a gente ficar vivo Cadê Ui Ah tá aqui Desafio no gelo Vou tentar mais Última vez hein Última tentativa Ih Já Já fui mal Já fui mal Tô Esse desafio é muito Tenso Muito Tenso mesmo Beleza galera Ah Pra finalizar Eu vou vir aqui qualquer um Blá 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 Mamãe mandou eu escolher esse daqui Mas, como eu sou bem-modo, eu vou querer dar a bandeira. Galera, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu acho, assim, tem algumas coisinhas que o Júlio pode estar melhorando, sim, com certeza. Colocar também o nome dos mapas também mais perto um do outro. Colocar alguns checkpoints seriam interessantes também. E, lógico, uma das coisas que o Júlio não é muito bom, que eu sei, que eu conheço ele muito bem, que ele está ajudando a construir o mapa nosso, que é em termos de beleza, beleza, beleza. Dá para ele dar umas arrumadinhas aí em algumas coisas. Mais ou mais, está ficando legal aquela história, como eu falei para você. Ui! Seria interessante se fizesse, tipo, aventura. Eu acho muito massa aqueles mapas de aventura. Está aí a dica. Qualquer coisa, pessoal, falem a opinião de vocês. O que vocês acharam. Se vocês acharam também como eu achei, caí aqui agora. Mas, não se esqueça de deixar seu like, visitar esse mapa também, para conhecer e dar dicas. Um grande abraço e... Fui! Também obrigado a todo mundo que apareceu aqui no mapa. Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL